Ok pessoal, então muito bom dia, hoje dia 6 de junho de 2012, vamos continuar aqui com as nossas videoaulas Então eu que fiz 4.361 videoaulas, vamos seguindo rumo a 4.400 videoaulas e esse ano ainda a 4.500 videoaulas, se Deus quiser Então depois das minhas viagens para Portugal, onde dei algumas palestras em Marabá também Então agora volto aqui, dou uma descansada das palestras e vou gravar mais um curso aqui para vocês Então pessoal, qual é o curso que eu vou fazer? Veja que eu já fiz aqui alguns cursos de Flex, Flex 13, Flex 4.5, Flex com Java, Flex com PHP Depois atualizei para Flex 4.5, na verdade eu já fiz 4 cursos de Flex O Flex 3, depois Flex com Java, depois Flex com PHP e depois uma atualização para 4.5 Então a pedido de muitos alunos, eu vou gravar aqui um novo curso bem rápido aqui para vocês Que é para criar um e-commerce completo usando Flex com PHP Eu vou fazer esse curso baseado no Flex Store Então veja que aqui, se tu acessar aqui, Exemplos, Adobe, Flex, então tem aqui um Flex Store Que é um exemplo aqui, bem interessante de um e-commerce Só que aqui está só a parte do Flex, tá? Só que aqui não tem nada de PHP, não tem nada de banco, certo? Mas aqui dá para ter uma ideia de como tu pode estar criando uma coisa que seja bem bacana, certo? Veja que ele traz aqui um exemplo pessoal de um e-commerce, assim, show de bola Onde você pode estar criando um site dinâmico, um site de vendas que pode ser diferente do que tu vê por aí Realmente usando os recursos de Flex, então é isso o que nós vamos estar implementando Então veja que tem aqui a parte de suportes, tem a parte aqui de vendas, selecione aqui os produtos, certo? Aí tu vende aqui os produtos, vem aqui e coloca os valores aqui, certo? Daí entre, vejo que ele já muda aqui embaixo, olha só a rapidez, que é isso aqui, vou botar aqui, ó 1, vejo que no meu aqui eu boto 1, ele já muda os valores aqui embaixo, ok? Então realmente é bem interessante a parte aqui dos filtros que você tem Comparação de itens, pesquisar aqui por valores, vejo o efeito que ele traz Então realmente é um e-commerce muito interessante, só que ele não está finalizado, né? Vejo que eu vou mandar fechar aqui, vejo que não tem nada de finalização, vejo que ele não foi implementado Nesse exemplo, ou seja, aqui só tem realmente a parte do Flex A parte, então, de Java que você pode estar implementando Ou a parte de PHP que você pode estar implementando Aí é uma coisa a mais que você vai ter que usar, então, o conhecimento Que eu ensinei aqui nos cursos de Flex com Java ou Flex com PHP E estar incrementando a mais para que você possa ter, então, realmente um site completo Porque do jeito que está aqui, ele não vai te servir para muita coisa, né? Já que ele está realmente bem cru aqui, certo? Só está a parte do Flex, então não tem nada de programação back-end Ou seja, a parte que vai fazer a persistência da base de dados Não tem nada aqui, e é o que nós vamos estar implementando Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai importar esse projetinho aqui, certo? E a gente vai alterar ele, vamos entender como é que ele funciona Depois vamos acrescentar a parte do carinho de compras Eu pretendo integrar ele também lá com o pack seguro, etc, 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 tá ok? Então, se você vier com o botão direito aqui Você pode estar visualizando aqui todo o fonte Veja que todo o fonte está disponível aqui Você pode vir aqui e baixar ele aqui Para você usar comercialmente Você pode pedir uma permissão por escrita para Adobe Está liberado, mas tem um autor lá Você pode estar fazendo um pedido escrito para eles Para você poder utilizar ele aqui Mas, de qualquer forma, ele está todo o fonte aqui Disponível aqui para vocês gratuitamente, tá? Não precisa pagar aqui pelo fonte, nada Certo? É muito interessante, vale a pena Então você pode estar baixando ele aqui Download, né? Dele Pode estar vindo aqui fazendo o download É claro que eu já fiz, né? Vejo que a gente tem aqui, FlexStore Eu já fiz esse download Tá ok? Já tem, inclusive, aqui no meu diretório Deixa eu ver aqui onde é que está aqui Onde é que eu fiz o download mesmo? Ah, tá aqui Está dentro do Eclipse Eu vou trabalhar com o Eclipse GameMédia Nesse caso aqui Está aqui, ó FlexStore baixado Original Então está aqui o fonte Eu já baixei ele Certo? Vou estar disponibilizando ele também Aí no meu site da Informaticom Aqui vou criar um downloads aqui Para vocês baixarem Se for o caso Vai ter no DVD Vai ter no site Enfim Vários lugares para você baixar ele Tá ok? Ok, então pessoal Vamos trabalhar com isso aqui A gente vai alterar Poderão estar adaptando Para a sua loja virtual E você poderá então Estar criando uma loja muito rica Eu já criei o meu site Baseado Um dos meus sites de vendas É baseado nisso daqui Integrando com o PagSeguro Tudo isso Eu vou estar mostrando Para vocês agora Tá ok, pessoal? Então é o seguinte Eu já fiz o download dele aqui A fonte Estou usando o Eclipse GameMédia Vocês podem estar utilizando Enfim O Eclipse que você usa Para trabalhar com o Flex Veja que Eu não vou, pessoal Ser redundante aqui Já é o meu quinto curso Praticamente de Flex Estou fazendo Todos eles Eu vou lá Ensino a instalar Configurar Puxa vida Eu acho que Nesse ponto aí Vocês já Já tem ele instalado Já sabe Se você não sabe Assista as minhas Videoaulas anteriores E como fazer Para instalar Configurar Flex Com PHP Ou Flex Com Java Enfim Eu não vou entrar Nesses detalhes agora Certo? Inclusive O último curso Que foi atualização Para o 4.5 Eu tenho A gente mostrou aqui O Flex 4.5 Aqui Certo? Eu nesse caso Pessoal Vou usar a versão anterior Do Flex Por quê? Porque esses fontes Estão para a versão anterior Certo? Então eu não vou me preocupar Como eu não vou usar Nada De recursos Novos Então eu vou utilizar O próprio Eclipse Anterior Tá certo? O mesmo que eu usei Inclusive Nas videoaulas De Flex Com PHP Veja que ele já está Baixado aqui Certo? Já instalei Inclusive O plugin De Flex Pro Eclipse Que também Já inseri Nas videoaulas Então Já instalei Os dois Para aproveitar o tempo E não ser redundante E não ser chato Para vocês Então Isso tudo aqui Eu já fiz Ok? E este exemplo Do jeito Que está aqui Pessoal Não tem nada De servidor Você poderia Importar Ele Baixar Ele Rodar Ele Absolutamente Normal Sem nada De servidor Tá ok? Ou seja Poderia pegar Esse cara Aqui Importar Aqui No teu Projeto Aqui Vamos importar Ele Aqui Onde é que está Vamos pegar Aqui General É um projeto Existente Certo? Em um Workspace Certo? Poderia selecionar Ele lá Deixa eu ver Ele está lá Dentro De Eclipse Game Médio Lá Eu poderia Estar Pessoal Simplesmente Importando Um projeto Ah Aqui Nesse caso Aqui Se eu não Me engano Aqui É só O fonte Se eu não Me engano Eu não Vou Conseguir Aqui Nesse caso Eu não Consigo Baixar Porque Ele é Só Um Fonte Tá certo Pessoal Então Eu não Consigo Fazer Nada Porque Na verdade Ele é Só Um Fonte Ou seja Ele não É Um Projeto Você Vai ter Que Criar Um Projeto Certo E Daí Pegar Esses Fontes Aqui Jogar Para Dentro Do Projeto Para Poder Estar Manipulando Do Jeito Que Ele Está Aqui Pessoal Eu Nem Sequer Precisaria De Eu Poderia Simples Criar Um Projeto Simples Aqui Um Projeto Flex Aqui Poderia Simples Criar Um Projeto Flex Aqui Simples Certo Sem Usar Um Servidor Como No Nosso Caso Eu Vou Eu Pretendo Conectar Com Servidor Acho Que Vou Fazer Até Com PHP E MySQL Então Nesse Caso O Ideal É Você Já Colocar Dentro Do Ht Docs Veja Que Eu Já Tenho Aqui Inclusive O Xamp Instalado Já Rodei Aqui O MySQL E O Apache Porque Puxa Vida Tantos Cursos Que Já Mostrei Instalar O Xamp É MySQL Rodar Stop Então Pelo amor Deus Acho Que A gente Já Está Num Ponto Que Não Preciso Mais Me Preocupar Com Isso Então Você Pode Estar Baixando O Xamp Para Tua Máquina Estar Tendo MySQL Você Que Vai Fazer Um E-commerce Provavelmente Já Tem Tudo Isso Pronto A Gente Fez Isso Passo A Passo Lá Nos Meus Cursos Lá De Flex Com Nesse Caso De Flex Com PHP Né A Gente Utilizou O Xamp Então Se Deve Fazer Isso Anteriormente E Na Hora De Quando Você Executar Ele Até Vou Fechar Ele Aqui Certo Quando Você Rodar Esse Teu Eclipse Aqui Vamos Voltar Aqui Vejo Que Como Eu Tenho Vários Eclipse Aqui Eclipse Game Médios Que O Ideal É Que Você Já Jogue O Workspace Para Dentro De Xamp Ht Dox Porque Como Ele Vai Rodar No Servidor Certo Então Já Fica Lá Dentro De Xamp Ht Dox Que Você Sabe Que É O Local Onde Vai Rodar Os Aplicativos PHP Certo E A Gente Pode Estar Criando Projeto Manipulando Já Rodando Aí Nele Normal Até Porque Ele Já Aberto Aqui Já Está Tifo Certo Significa Que Se Nós Pegarmos Aqui E Rodarmos Colocarmos Então Aqui Http 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 Dois Pontos Barabara Local Host Local Host Local Host E Eu No Meu Caso Estou Botei Na Porta 80 90 Tá Pessoal Botei Na Você Se Não Me Gano É Porta 80 80 Pode Utilizar Porta Que Você Usa Normal Tá Pessoal Então Não Precisa Se Preocupar Com Isso Aqui Depois Instalado Xamp Pode Usar Porta Normal Conforme Já Mostrei Em Vários Cursos Beleza Então Na Nossa Próxima Aula O que A gente Vai Fazer A A Gente Vai Importar Aqui O Projeto E Vamos Criar Um Novo Vamos Trabalhar Com O PHP Com MySQL E Enfim Vamos Criar Então Um E-commerce Bem Completinho Integrando Com PagSeguro Usando Banco De Dados E Tchau Valeu Um Grande Abraço Até Mais Tchau